Vem, ouve a voz do Senhor Que morreu na cruz para te salvar Sinta o sangue que inverteu na cruz Do Senhor Jesus, teu Redentor Encha seus lábios de louvor Para seres o seu adorador Vem partilhar o mesmo pão E poder cantar comigo assim Minha vitória não vem desatastar Mas vem daquilo que eu posso realizar Só a força do Espírito, os alunos de Deus Limites irem quebrar Limites irem quebrar Meu irmão, Jesus fará de ti Um homem feliz e mais que vencedor Sua decisão está no coração É só sair e viver Minha vitória não vem desatastar Mas vem daquilo que eu posso realizar Com a força do Espírito, os alunos de Deus Limites irem quebrar Limites irem quebrar Limites irem quebrar Minha vitória não vem desatastar Minha vitória não vem desatastar Mas vem daquilo que eu posso realizar Com a força do Espírito, os alunos de Deus Limites irem quebrar Não é com riqueza Só com Jesus Limites irem quebrar Minha vitória não vem desatastar Mas vem daquilo que eu posso realizar Com a força do Espírito, os alunos de Deus Limites irem quebrar Limites irem quebrar Limites irem quebrar E é só deixo eu despedido a Jesus Limites irem quebrar É só mantendo uma vida de oração Limites irem quebrar Minha vitória não vem desatastar Mas vem daquilo que eu posso realizar Minha vitória não vem desatastar Limites irem quebrar Quebrar Com Jesus somos mais que vencedores Aleluia